Para! Quer me puxar? Olha só quem sentiu um troço, dona Júria. Eu te quero também. Aí, mulher! Praverso! Não falei? Inclusive essa serenata aqui, que você tava vindo pra ela. Exato! Diz que não acredita no seu parcial de cabalhão. Mas não foi isso, não foi isso, não foi isso não. Irmão, o da nossa rua é bom. É bom. Da sua rua é bom, mas o meu é melhor. Vai querer comer pastel? Vai ter que cantar primeiro, que aqui soldado no quartal que é serviço. Pra cá! Sempre pra cá! Não! É pra ver se vai fazer travessura aqui no Botelho da Júria. Que é isso? Noêmia! Sinto uma coisa diferente... Santa contra Noêmia! Não! Não! O que? Não! O que? Quero ver você não dexar, sim!